Presidente, agora está passando a pandemia, o setor já está se recuperando, já se recuperou desse trauma de dois anos? No tempo presente a gente já está num ano recuperado, ainda não conseguimos fazer frente a todo o endividamento acumulado. O ano é sempre um ano azul, mas nós temos dois anos muito vermelhos, que a gente precisa continuar correndo para fazer frente e pagar esse endividamento. O senhor falou muito sobre esse financiamento que está estabelecido agora em lei. Isso vai ser o tempo todo ou vai ter... Não, esse foi um programa específico durante a pandemia, naquele período em que o setor não conseguia ter os dados necessários, faturamento e demonstrativos necessários para fazer frente às exigências bancárias. Então o parlamento tratou de direcionar parte do recurso a esse setor, independente de ter ou não os balanços. O que nós podemos esperar agora do setor de eventos, turismo, enfim, é uma grande cadeia de produção agregada e de emprego? É um setor que vai continuar contratando e com esse incentivo do PERSI ele será o motor indutor dos empregos e do PIB da economia do Brasil, certamente. Gostamos de alguma estratégia específica que o setor está criando para o desenvolvimento das atividades? Não, o trabalho importante agora é a gente voltar a inovar, voltar a inovar, utilizar-se um pouco dessa margem que a gente vai ter em função desse benefício fiscal para inovar e aí andar para frente. Muito se fala sobre a atividade presencial, mas a atividade ainda online vai ser um fator importante? No caso de alguns segmentos ela ainda tem relevância, no caso do lazer, por exemplo, no caso dos eventos de negócio, por exemplo, você ainda tem palestras e tal sendo acompanhadas online, mas quase nada, é quase impossível substituir o presencial.